Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Meu mundo acabou Eu já tentei mudar Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou